Olá, eu sou o Filipe Vargas e estas são as minhas 10 fotografias para celebrar os 10 anos da TVI Ficção. E a minha primeira fotografia é uma fotografia do meu primeiro projeto para a TVI, que se chamava A Herdeira. E nesta fotografia era a fotografia do retrato de família, com a Maia e com os miúdos todos. E a minha lógica destas fotografias que eu escolhi, assim como as telenovelas e os programas ficam na cabeça das pessoas e ficam na vida das pessoas. E a prova disso é que muitos anos depois de nós fazermos um projeto as pessoas ainda nos falam de determinada personagem ou determinada telenovela. As relações que nós estabelecemos quando estamos a fazer uma determinada novela são relações que depois se prolongam. Há relações que já tínhamos antes, há pessoas que nós conhecemos só quando estamos a trabalhar juntos. Mas que muitas destas relações que são cimentadas e que são fortalecidas quando estamos a trabalhar uns com os outros, duram muito mais tempo depois da novela acabar. A minha segunda fotografia sou eu e a Maia, aqui há um mês, não sei quantos anos depois da herdeira. E nós continuamos amigos e continuamos juntos e continuamos a fazer parte da vida um do outro. A minha terceira fotografia é com a Joana Ribeiro, os dois em personagem numa telenovela que era uma aventura policial. A teia deu-nos imenso gozo fazer. Nós já nos conhecíamos antes. E a minha quarta fotografia sou eu e a Joana, aqui há meia dúzia de dias, num jantar que tivemos. E muitas vezes falamos deste trabalho, nós somos muito amigos, mas foi a única vez que trabalhámos juntos. E foi muito engraçado dar vida a estes dois policiais. A minha quinta fotografia é a fotografia oficial de família, de uma novela muito original, chamada Amar Depois de Amar. Aqui estou eu e a Dina, com os nossos filhos. Foi uma novela com uma trama muito especial, porque era uma novela que andava para trás e para a frente. E isto foi uma fotografia que nós tirámos na casa, portanto, que representava o passado. E depois, no presente, via toda uma quantidade de desgraças que tinha acontecido e que nós tivemos a novela toda a tentar perceber o que é que se tinha passado de facto. Esta novela, eu conheci a Dina já há uns anos e nós ficámos super amigos e construímos aqui um casal muito particular. E o mais particular é agora da minha próxima fotografia, em que acabou por ser uma coincidência, que nós não tínhamos de programar, em que se juntaram várias mulheres, várias ex-mulheres da ficção. Foi uma festa no Teatro da Comuna e em onde estava a Madalena Brandão, que era a minha mulher oficial na teia, porque eu falei da Joana, mas a Joana era amante, mas a oficial era a Madalena Brandão. Nesta fotografia está também a Maia, que era a minha mulher da herdeira, e a Dina, que era a minha mulher na altura. Isto é mais uma prova de que nós não só nos mantemos todos em contacto, como nos encontramos, e há tantas, é quase uma espécie de uma reunião de várias telenovelas e de várias ficções e de várias histórias que se misturam nesta história que acaba por ser as nossas vidas. Na próxima fotografia, é uma fotografia que foi tirada, já estava o projeto a ser realizado já há bastante tempo, é do que era o destino, nós todos os irmãos Santa Cruz começámos com um jantar em minha casa, ainda antes de termos iniciado as gravações, já para criar um bocadinho de união uns com os outros, e depois essa união e essa amizade foi-se solidificando ao longo da telenovela, e houve uma outra amizade que nasceu, aí essa foi mesmo resultante do nosso trabalho, que foi com a Sara Barradas, que nós não nos conhecíamos, e ficámos grandes amigos. Esta fotografia em que estamos os irmãos todos, inclusive o Bastardo, o João Vicente, com a Sara foi um dia que fomos jantar todos juntos, simplesmente porque nós gostávamos uns dos outros, e depois com a Sara, mais tarde, a fotografia a seguir, sou eu e a Sara nos camarins do Teatro Maria Matos, quando nós fizemos uma peça chamada Perfeitos Desconhecidos durante quase um ano no Maria Matos, e depois tivemos três meses em turnê, e depois tivemos um mês no Porto. Portanto, juntámos um projeto com o outro. Eu e a Sara depois também nos encontramos agora no Que Era É Viver, apesar das nossas personagens não terem muita ação. Mas aquilo que se vê nestas fotografias é que a ficção e a realidade e as relações que se estabelecem no ecrã muitas vezes saem para fora do ecrã. E a minha última relação de amizade foi com a Rita. A primeira fotografia foi tirada no estúdio da Plural, na primeira cena que nós gravámos juntos, como o casal de Maria e Zé Luís. Estávamos os dois nervosíssimos. Tínhamos a noção de que era um casal com uma história muito complexa e que era difícil e que estávamos os dois a ir para territórios que não conhecíamos bem, que queríamos defender o melhor possível. Percebemos a importância, não só para a história, mas também o peso social destas duas personagens. E foi um processo longo, quase um ano, em que eu e a Rita levámos esta Maria e este Zé Luís a sítios extraordinários. Tivemos uma ótima reação do público e pelo meio ficámos amigos. E a última fotografia sou eu e a Rita, já uns meses depois de termos acabado as gravações de Que Era É Viver, num evento de um amigo nosso que se chama Chefs on Fire. e onde tivemos a jantar e a recordar uma data de coisas que tínhamos passado na novela e a falar sobre as nossas vidas. E foi mais uma ótima relação que saiu da ficção para a realidade. Estes meus últimos 10 anos foi uma década incrível, foi entre os meus 40 e os meus 50. Em 10 anos aconteceu muita coisa. Eu tinha começado, comecei a minha carreira como ator aos 35, portanto, quando cheguei aos 40 já tinha 5 anos de trabalho, mas foi mais ou menos nessa altura que eu fiz a minha primeira telenovela. E depois foi uma década de muito crescimento como ator. Foi uma década em que fiz, além de cinema, fiz teatro, fiz televisão. Foi uma década em que mudei de casa, em que me apaixonei, em que tive uma cadela, em que foi uma década em que aconteceu muita coisa. Se eu pensar entre os meus 40 e os meus 50, foram 10 anos bastante vividos e com muitas alegrias, com algumas tristezas, mas isso faz parte da vida. Mas é uma década que eu acho que vou guardar como uma das mais especiais da minha vida. E queria dar os parabéns à TV e Ficção por 10 anos, o décimo aniversário de muita e boa ficção. Venham mais 10. Venham mais 10.